Boa noite galera do bem, vocês estão preparados para ver um grande espetáculo? Olha o meu cactus do quintal, gente, esse aqui ele está plantado no chão, de vez em quando eu jogo uma vitamina nele ali, vocês estão vendo já de cara tem um botão, o que será que tem aqui acima hein pessoal? Dá só uma olhadinha, eu vou começar a subir a câmera, vamos contar, do lado de cá né, porque do lado de lá tem mais. Uma, duas, três, quatro, ahá, cinco, gente eu estou toda boa, olha o espetáculo, elas são muito lindas, eu vou tentar fotografar e colocar no vídeo né, porque assim a noite, filmando a noite não dá para pegar certinho, mas gente, meu cactus ele está abarrotado de botão, olha isso, olha isso, detalhe, eu como os frutos desse cacto tá, é uma delícia os frutos dele, muito bom. Resolvi filmar a noite pessoal, para passar para vocês, porque esse bonitinho aqui as flores desabrocham a noite, se você gostou, curte, compartilha e um abraço pessoal, muito obrigado por estar comigo no Verde é Amor, tchau! 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 Tchau!